Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de pedagogia. Eu sou a professora Ângela, sou docente do curso de pedagogia do campus de Irati e estarei com vocês na disciplina Fundamentos de Educação de Jovens e Adultos. A disciplina, ela objetiva uma aproximação com o campo da EJA, possibilitando que vocês conheçam a história da educação de jovens e adultos e compreendam a particularidade dessa modalidade de ensino, ou seja, o que diferencia essa modalidade de outras formas de oferta de educação básica. A disciplina, ela está organizada em três unidades de autoestudo. A primeira unidade vai tratar das questões histórica e da legislação, priorizando os marcos importantes para a consolidação da EJA enquanto modalidade de ensino. Estudaremos também a legislação educacional e a política educacional no campo da EJA, destacando os avanços e retrocessos para a garantia do direito à educação de jovens e adultos. A segunda unidade, ela dialoga sobre quem são os sujeitos da EJA e a especificidade dessa modalidade de ensino, colocando a EJA como um espaço de formação humana, que requer do docente e do professor a compreensão da diversidade e das diferenças dos sujeitos que compõem a sala de aula de EJA, ou seja, alunos de diferentes idades, jovens e adultos, atravessados pelas relações sociais de cor, gênero e também de classe social. A terceira unidade propõe trabalhar com os princípios teóricos e metodológicos dessa modalidade de ensino, em especial sobre o letramento e a alfabetização, partindo do pressuposto, que o processo de ensino-aprendizagem na EJA é um processo pedagógico qualitativamente distinto daquele atribuído à criança. Estudem os materiais disponibilizados em cada unidade de autoestudo, realizem as atividades de aprendizagem colaborativa e de aprendizagem de pesquisa, participem da roda de conversa e realizem a prova. Eu estarei à disposição para o diálogo e também para as dúvidas questões durante a disciplina. Até mais!